Acesse o nosso site www.fema.org 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 Me socorre Deus, eu estou adorando Tu tem que parar, parar de recortar Tem que me adorar em qualquer situação Na rodada eu te coloquei, foi fora de provar Não adianta se estranhar, isso comigo não vai funcionar O mundo pode levantar de ti Tu tem que respeitar a mim Porque eu me tirei, na rodada eu te acerturei Eu vou te lápidar, até o ponto tu ligar Pra quando eu te exaltar, o teu grande não esquecer Querer sempre dar, se tu te desfuser Em qualquer momento tu me adorar Conquistar de hora, vocês, vocês, vocês Tu me adorar e eu visite a tua casa Tu me adorar e eu visite a tua família Tu me adorar e eu visite a tua saúde Tu me adorar e me negar e te brilhar Tu me adorar e eu te faço o recorto Tu me adorar e eu te faço o meu trabalho Tu me adorar e eu te amo Tu me adorar e eu te faço o meu trabalho Tu me adorar e eu te faço o meu trabalho Mas se tu te desfuser Tu me adorar e eu te amo Tu me adorar e eu visite a tua família Este verbo vai passar Vai passar Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a Deus a Palavra. A Bela Comisa no Livro de Atos, Após Capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 9, Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor, digno de honra, glória. Toda a adoração, Atos 16 A partir do versículo 9 O culto desta noite é irmã da família Glórias a Deus e o rei Assim como todos aqui nesta noite Crefos que nós e a nossa casa Servirão ao Senhor Glórias a Deus, Atos a Vós Capítulo 16 A partir do versículo 9 Diz assim a palavra do Eterno E Paulo teve de noite uma visão Em que se apresentava um varão da Macedônia E rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos E logo depois dessa visão Procuramos partir para a Macedônia Concluindo que o Senhor nos chamava Para lhe anunciarmos um evangelho E navegando de Trói Vamos correndo Em caminho direito para a Samotrasta E no dia seguinte para Neópolis E dali para Filipe Que é a primeira cidade desta parte da Macedônia E é uma colônia E estivemos alguns dias nessa cidade No dia de sábado saímos No dia de sábado saímos fora das portas Para a meia do rio E onde jogávamos a ver um lugar para oração E assentando-nos falamos As mulheres que ali se ajantaram E uma certa mulher chamada Lídia Vendedora de púrpura Na cidade de Tiatira Que servia a Deus Nos ouvi que o Senhor Que abriu o coração Para que Deus estivesse atenta Ao que Paulo dizia Depois que lhe foi batizada Ela e a sua casa Nos ouviu dizendo Se abreditado que eu seja fiel ao Senhor Entrai na minha casa E me caia livre E nos constrangeu isso E aconteceu que Indo-nos a oração Nos faria o encontro Com uma jovem Que tinha um espírito de adivinhação A qual adivinhando Dava grande lucro Ao seu Senhor E estava seguido a Paulo E a nossa amando Dizendo Este homem que nos anuncia O caminho para a salvação São certa do Deus Altíssimo E eis que Fez ela por muitos dias Mas Paulo perturbado Voltou-se E disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Te mando que saias dela E na mesma hora saiu E a vem dos seus senhores E a esperança do seu lucro Estava perdido Prenderam Paulo E Silas E os levaram para a face E a presença do magistrado E apresentando Os magistrados disseram Estão sendo judeu Perturado na nossa cidade E nos expõe costume Que nos não é visto Receber nem praticar Visto Que somos romano E a multidão se levantou Unida contra ele E os magistrados Se levantou unida contra ele E os magistrados E os magistrados Rasando-lhe as vexas Mandaram açoitá-lo Um vale E havendo-lhe dado muitos açoites Os lançaram na prisão Mandando ao carcereiro Que guardasse com segurança A qual tendo recebido A qual tendo recebido da ordem E acordando o carcereiro E tirando para fora A qual tendo recebido da ordem A nossa alma O nome do Pai O nome do Pai E o Filho do Espírito E o Senhor de Deus Amém Glória a Deus Aleluia O texto agora Nos lembra Sabemos que no livro de Ados A partir do capítulo 9 Vem a falando que Era um homem Chamado Saulo de Tarso E esse homem Ele perseguia os cristãos Esse homem Ele conhecia De toda a lei Mas ele Percebia os cristãos Naquele momento Até que um certo dia Esse homem Por nome de Saulo de Tarso Ele teve um encontro Com Jesus A caminho de Damasco E depois que ele teve Esse encontro com Jesus Nunca mais a sua vida Foi a mesma De percebido agora Ele passa a ser um evangelista Ele passa a ser Um emissário Da palavra do Senhor E o interessante Que no livro de Provérbios Fala que Anda com sábio Que sábio será Paulo Ele teve uma visão Uma voz clamando Que passasse para Macedônia E Paulo era um homem Que ele não andava sozinho A vida fala Que não é bom caminhar sozinho Mas sim Que andasse de dois a dois Se você percebeu Os dois discípulos Que estavam a caminho De Emmanuel Não era só Menos dois Então Paulo Ele foi Seretivo Na sua história E ele escolhe um homem Para ir Evangelizar com ele E esse homem É o nome dele Chamado Silas A vida fala Que chegando A Macedônia Chegando Ao local Determinado Ele é recebido Por uma mulher Por nome de Lídia Era uma mulher Crente E aquela mulher Ela foi casizada E ela sentia um desejo No teu coração De dar moradia Para Paulo e para o Senhor A Bíblia diz Que Paulo e Silas Juntamente com aquelas mulheres Do Silas de oração Estavam procurando um lugar Para morar E quando eles acham Aquele lugar para morar E a Bíblia diz Que havia uma jovem Com um espinho Havia uma jovem Com um espírito De adivinhação E toda vez Que Paulo e Silas Passavam Ela falavam Eis aí que vai Esses homens Servem ao Deus Altíssimo E a Bíblia Ela não falou Um dia Dois dias Ela falou Por diversos dias Percebemos Que Paulo Ele tinha Dissertimento De espírito E logo Ele repreendeu Aquele espírito De adivinhação Que estava Vindo sobre Aquele homem E imediatamente Quando ele repreende Aquele espírito De adivinhação A Bíblia diz Que aquela mulher Servia a outros Deuses Imediatamente Veio os magistrados Mandaram Pender Paulo Mandaram Pender Silas Rasgaram A verso dele E mandaram Tipotear Ele Tudo porque Foi desvendado Através do poder De Jesus Cristo De Nazaré Sobre a vida De Paulo Foi desvendado Uma obra Havia um espírito Sobre aquela jovem E Paulo Quando ele repreende Logo vem Uma retaliação Meu Deus Quando ele expusa Aquele espírito De adivinhação Imediatamente Vem uma retaliação Sobre a vida De Deus O interessante Que Paulo Quando ele chama Silas Ele não chamou Para dar uma voltinha Ele não chamou Para viver No comodismo No conforto Ele chamou Para pegar A palavra Do Senhor Percebe Que eles estavam Fazendo Aquilo que era certo Aquilo que era Correto Mas percebe Meus amados E queridos irmãos A resposta Que ele está Tendo Não é aquilo Que o coração Dele Anseada Parece Que há muito Das vezes Nós fazemos Aquilo que é certo Sim Mas a resposta Que nós obtivemos É totalmente Inverta Percebe Que Paulo E Silas Estava pregando A palavra Do Senhor O que eles Receberam Apedajamento O que eles Receberam Chicote O que eles Receberam Desprezo O que eles Receberam Humilhação Meu Deus Eles receberam Tudo isso Mas mesmo As que eles Não abriram Mão De continuar Pegando Adorando Ao nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Percebe Que quando Eles mandaram Paulo e Silas Para aquela prisão E mandou Aquele carcereiro Que ficasse Vigilando ele Por 24 48 Percebe Que aquele carcereiro Ele tinha uma família Ele estava ali Meus amados E queridos Irmãos E com bênção De feicar A espreita De Paulo e da espreita Parece que eu vejo Um Deus Que sonda o coração Parece que eu vejo Um Deus Que sonda o coração Onde há O que o homem Não quer Deus vê Aquilo que o homem Não pode fazer Deus faz Parece que eu vejo Parece que eu vejo A família Daquele Homem Que estava Dentro daquela prisão Lá Sentindo saudade Parece que eu vejo Os filhos Dizendo Com a sua Lá Parece que eu vejo Minha esposa Com saudade Do seu Esposo E parece que eu vejo Deus Pedindo Paulo e da espreita Vai até a Mossegulha Para ver Se lá Porque há um Livro de misericórdia Não existe Percebe Que quando Paulo e da espreita Estão presos Lá Eles estão Feridos Todos Chicoteados Meu Deus Eles estão Todos Marcados Dupla Ferida Por lado De fora E por lado De dentro Todos Sangrando Meus amados E feitos Ele Tomou Cerca De Trinta e Nove Chicoteados Trinta e Nove Espergão Sobre As suas Costas Todo Ferido Mas não Abriu Lão De Adorar Ao Amém Do Senhor O Que Me Tinha todo Motivo Para Xingar Silas Tinha todo Motivo Para Abrir Mão Ficar Com raiva De Paulo Meu Deus Mas o que Me chama Atenção É que Paulo e Silas Eles Estavam Em Concordância E quando Há uma Concordância Na terra Há um Revoluço No céu Quando Há Uma Concordância Em Aliança Aqui na terra Há um Revoluço No céu A ponto Que eles Estavam Feridos Por Fora Mas a Alma Estava Alegre Percebe Que por Fora Estava Só a Carcaça Mas o Espírito Estava Alegre E o Em Pouco Meus Amados E Queridos Irmãos A Matéria Vai Ficar Aqui Mas Deus Vai Requerer A Alma Espírito Percebe Meus Amados E Queridos Irmãos Por Dentro de Paulo Espírito Eles Estavam Ali Revoluço Jando De Alegria Percebe Que quando Eles Estavam Lá Tinha Mais Três Lá Parece Que aqueles Presos Estavam Escutando É Com Grito Fala Nesse Especial É Doido Está Preso Ainda Está Cantando Está Jubilhando Percebe Meus Amados E Queridos Irmãos O Ambiente Onde Paulo E Silas Estavam Era Um Ambiente De Cadeado De Prisões Era Um Ambiente Meus Amados E Que não Havia Mais Esperança Mas Paulo E Silas Foi Lá Com Propósito De Adorar O Mundo Perder Porque A Palavra O Senhor Diz Onde Estiver Dois Ou Três Reunas De Mundo Aqui Eu Estarei Parece Que Eu Estou Lutador Glorificando O O Senhor Estava Com As Mãos A Percada Estava Com Teus Amarrados Mas Os Seus Marcos Estavam Líder Para Adorar O De Ele Eu Não Sei Qual Foi A Canção Que Paulo Espílias Cantou Mas O Que Eu Sei Que Ela Adorou O Coração De Deus Porque A Palavra Do Senhor Fulmino Diz Aí Eu Estar E O Ter Ele Está Aqui Na Terra E A Tua Passe Se Encontra No Céu Parece Que Quando Paulo Escrito Estava Adorando Parece Que Eu Vejo A Presidão Se Lá Se Movindo Parece Que Eu Vejo Deus Lá Também Bailando Dançando Quando O Ponte Estava Dançando Aqui Nesta Noite E A Medida Que Deus Pisava Forte Corrente Barreiro No Mundo Espiral Foram Quebrados E O Ponte Que Senhor Foi Enormenado Eu Acho Que Você Não A Luz É Você Está Dando Mota Você Está Dando Muita A Luz De Você Está Dando Aqui Deus Alta Reação Do Senhor É A Luz A Luz Que Você Dando Deus Aqui Ele Vai O Paulo Os Filas Estavam Ali O Chico Teatro Parece Que Eu Vejo Ele Conspando Seus Vergonhos Lá Parece Que Eu Vejo O Paulo Chamando Os Filas Como É Que Você Está Está Doendo Está Machucado Mas Vai Tudo Bem E Você Eu Também Estou Todo Filho Nós Vamos Adorar Enquanto Eu Adoro Você Intercede A Estilo Parece Que Houve Uma Concordância Oração Com Adoração Parece Que Houve Uma Concordância Meus Amados E Parece Que Eu Vejo Paulo No Enquanto E Se Eu Passar Pelo Vale Eu Acharei Descanso Acharei Reposito E Paulo Em Se Está Parado Salvação Pelo Vale Após O E É Está Com Mido Também Parece Que Eu Vejo O Amado De Deus Amado Escaçou o caminho que estava trancado, estava aberto Ele tentou suicidar meus amados e queridos irmãos Mas Paulo, Paulo ousado pelo Espírito Santo de Deus Não te suceda mal nenhum E ele disse, o que devo fazer para eu ter essa salvação? Para eu ter essa alegria? Para eu ter essa paz? E Paulo disse, Deus disse, creio no Senhor teu Deus E serás salvo tu e a tua casa Paulo e Silas disse, creio somente no Senhor teu Deus E será salvo tu e a tua família Cres somente no Senhor teu Deus, parece Aquele que estava preso agora está ali perto Aquele que estava preso está ali perto Meus amados e queridos irmãos, parece A casa que havia luta agora, meus amados e queridos irmãos, está tendo vida Parece, meus amados e queridos irmãos que eu vejo Onde havia tristeza agora está havendo alegria Onde havia dor sobre mim Agora é só julgo, meus amados e queridos irmãos Depois E quando nós temos um encontro com o Senhor nunca mais A nossa vida, ela é a mesma Por causa de quem, meus amados e queridos irmãos O verdadeiro evangelho é um evangelho genuíno O evangelho de transformação O verdadeiro avivamento O verdadeiro avivamento é aquele, meus amados e queridos irmãos Que transporta a atitude da pessoa, o caraca, a identidade O mundo, meus amados e queridos irmãos O mundo nos proporciona diversas coisas Mas o mundo também nos deixa marca Marca do desprezo O mundo, meus amados e queridos irmãos Nos unida, nos pista Parece, meus amados e queridos irmãos Que o prazer no mundo lá fora é gostoso Mas é tudo enganação, é tudo passageiro O salmista da Bíblia me disse assim Alegreimos quando me desceram Vamos à graça do Senhor A alegria do salmista Ela diz que está na presença do Senhor Todo sofrido na tua vida A alegria do Senhor é passageiro alimentando A Bíblia diz que havia uma mulher doce ano Que sofria de frutos de sangue A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha Com remédio Ela gastou tudo o que ela tinha Toda a sua riqueza Com remédio naquele tempo E nada pôde fazer E ela foi ficando de mal para pior E parece que ela ouviu falar Que Jesus se abraçasse E ela tão somente tocasse na besta do Senhor Ela seria curada Parece que eu vejo aquela mulher agora Aquela mulher selecionou mudar Ela fala assim Se eu ficar aqui Eu vou conseguir tocar nas obras Aquela mulher Ela escolhe uma posição Um lugar Cerqueiro Um de Jesus E a passar Aquela mulher não escolheu o último lugar Ela escolheu o primeiro lugar Muitas das vezes Eu já fui em muitas casas de chuva E outrora Meus amados E os irmãos Eu escolhi os melhores Eu ia lá na frente Ficava lá E quando é na casa do Senhor Eu lá Acontece o verso Escolhemos o último lugar Misericórdia Na casa do Senhor Escolhemos o último lugar Quando ela chegou lá De diversos cantores Aí Escolhi o primeiro E ali ficavam muitas Né Pessoas ali na frente Jogavam a flor Jogavam a ir Jogavam a rio Tudo que eu não Mas pra Deus Muitas vezes Nós nos relaxamos Damos o nosso Menos Damos o nosso Mais ou menos Aquela mulher Ela só alcançou O milagre dela Porque ela decidiu Ficar No lugar Que a posição Ela escolheu o primeiro lugar E quando ela Toca na obra Do Senhor Imediatamente O Senhor Quem é que me tocou? Glória Pergunta O discípulo Diz Mestre Quem te tocou A multidão te aperta Te oprindo E ele Alguém me tocou Porque tocou de mim Porque de mim Saiu o percute De mim Saiu o percute Glória E parece que eu vejo Aquela mulher Impura Ela saiu da sua casa Correndo risco De ser apetejada Ela saiu da sua casa Com tanta dificuldade Ela não tinha força Mas ela foi arrasteja Mesmo com pouca força Ela conseguiu ainda Tocar na obra Do Senhor Mesmo sangrando Ela ainda conseguiu Chamar a atenção No Mestre Mesmo com tanta dificuldade Ela ainda conseguiu Tragar Mesmo com tanta carisma Ela ainda conseguiu Eu falo que Eu não sei a minha forma Que você morre Nessa noite Mas Jesus está passando Na casa Nem Jesus E na terra Está passando Na casa Nem Toca na rola O mundo que estava Encontro com Jesus Uma nova história Jesus Percebe Percebe que ela A sua esposa E as suas filhas A ordem foi Declada Tudo Eu acho que ou Mas ela está cheia Tinha A casa Queira Tempo E as suas filhas Mas ela Mesmo com a E aí